O João Guaraná Além de enxergar, não vê nada O amigo Fifa voltou O Fifa, tira o cabelo do Zói Tá certo, tá certo Olha, ó Olha, candidato a prefeito da oposição E funcionário do Carreiro da Metapa Isso que é amizade, é isso aí, irmão Valeu, valeu Passadas as eleições, tudo amigo Tudo amigo, vamos lá E o Pedro tá ali O Zé Careca, tá aqui O Otávio Maricomínio só tá aqui e mastiga O Carlinhos de Marumbi Deu um esparrão lá Dois pontos, tá bom Olha, olha Parece que perdeu o ponto Quer ver? É, perdeu o ponto O João tá reclamando demais Atrapalha o parceiro Será que o João já tomou? Tomou uma dúzia? Tomou uma? Aqui, ó Aqui é do Zé Careca, ó Furou a latinha? Furou, né? Então tá bom O Nelson Maricomínio se coloca bem pra tirar Fez o ponto Saiu briga no jogo? Não Já acalmou Dois vermelhos Dera o Maracujina? Maracujina É Dera o Maracujina aí Esse é o Valdir, né? Opa Campeão Campeão Você ainda vai jogar? Como é que é? Vou jogar ainda É, a última, né? Próxima fase A oitava partida Esse Valdir foi cheio É É Olha o Valdir aqui, ó Felipe e Valdir Felipe não O Xavasca O Xavasca e Valdir Então você já classificou Vai tá classificado aí Ah, tá O Valdemar e o Felipe Nós vamos pegar agora o Mé Mé Quatro vermelhos 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 Só quatro Só quatro Ponto Isso aqui é olho Não é buraco, gente É quatro Ponto vermelho Só Hã? Quatro Quatro O repórter falou, tá falado O juiz confirmou Quatro vermelhos O Zé Careca grita muito Bravo Não, 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 não.